Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 54 a 58 Naquele tempo dirigindo-se para sua terra Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficavam escandalizados por causa dele Jesus porém disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé Podemos imaginar uma cidade do interior como tantas também do nosso tempo E nessa cidade interior alguém vai estudar fora e volta cheio de conhecimentos É mais ou menos assim o que aconteceu em Nazaré Não devia ser muito difícil que as fofocas corressem pela vizinhança Aquele filho de Maria e de José porque eles não sabiam bem a história Afinal de contas ele vem agora com essa sabedoria, fazendo milagres Quando muitas pessoas que Jesus encontrou por tantos lugares por onde passou Acolhiam a manifestação da misericórdia de Deus Porque Jesus é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo Exatamente as pessoas da sua terra não souberam acolher Fecharam-se e não foram capazes de descobrir a beleza, a novidade, a força de salvação Que ali se encontrava perto deles Este é um grande desafio para nós Nosso Senhor nos fala e expressa o seu amor Através de situações, de palavras, de pessoas muito simples Não é o caso de desvalorizá-las Porque o próprio Senhor foi considerado conhecido demais Na cidade de Nazaré onde ele tinha crescido Hoje, quem sabe aí na sua cidade pequena ou grande Na sua família, na sua realidade paroquial O Senhor usa instrumentos muito simples Olha ao seu redor, preste atenção Porque ele quer revelar as maravilhas do seu amor Onde nós nos encontramos Não nos despreza, não nos desvaloriza É palavra de vida eterna Não nos despreza, não nos despreza